Hoje foi dia de renovação espiritual para muitos fiéis católicos que participaram da Missa de Cinzas. A celebração marca o início da quaresma. A celebração na Catedral Metropolitana respeitou os protocolos sanitários. Houve distanciamento social e uso de máscaras. O encontro marcou uma fase importante para a Rosane. Para mim, sem missa não tem graça nenhuma. Então é importante que a gente esteja aqui intercedendo por todos, pela paz e principalmente pelas famílias. Quem não pôde estar presente acompanhou a transmissão feita pela internet nas redes sociais da Arquidiocese. A missa foi presidida pelo arcebispo metropolitano Dom João Justino, que destacou que este período é um tempo onde o cristão deve se recolher e avaliar as suas atitudes. Durante a celebração, os fiéis foram abençoados com as cinzas de ramos queimados usados no domingo de ramos do ano passado. É a marca da fragilidade humana e o compromisso de guardar os próximos 40 dias como uma forma de penitência. Esse é um gesto bíblico que recorda o sentido de penitência que somos chamados a fazer. A penitência é um exercício quaresmal, sobretudo, pode-se fazer penitência também fora da quaresma, mas sobretudo na quaresma, para cada um cuidar de renovar a sua vida espiritual, sua vida interior. Dom João Justino lembrou que essa é uma forma de preparar o espírito. De igual forma fazemos com o nosso físico. Os exercícios são feitos para fortalecer a vida espiritual, assim como fazemos exercícios físicos para manter a saúde. E eles têm, por finalidade, não o próprio exercício em si, mas a finalidade é o crescimento da comunhão com Deus que se desdobra na fraternidade com os irmãos. Também é neste período que os fiéis fazem o jejum e abrem mão de muita coisa. Mas, antes de tudo, é preciso ter consciência do que se faz. É o momento da gente refletir de maneira mais forte, né? As nossas atitudes, o momento de jejum, a nossa penitência, a gente fazer um pouco mais de sacrifício. A missa de hoje também foi de agradecimento pela vida e súplica pelo mundo, que está ameaçado por uma guerra, tempo de recolhimento, reflexão e de esperança de que dias melhores virão. Esse período, tanto para a gente como a igreja, é de recolhimento, é de reflexão, né? Para construir, assim, um mundo melhor a partir de mim, né? Isso sempre começa a partir de mim. Se eu quero paz, se eu quero bem-estar, tem que começar por mim, né? O exemplo, a gente tem que viver isso. O que Jesus deixou para nós. O que Jesus deixou para nós? 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 Legenda Adriana Zanotto